E aí E quatro anos de pareadinha E o que tem um braço? Quatro Cinco Espalha Nenhum Intrigante é isso e passando aqui dois ratos dois agora pendurou a outra outra vez de lado o segundo agora vai efetuar o segundo disparo com o vivo e aí tá de pau daqui mesmo aqui daqui eu vou matar e agora o tapete de esposa um grande que eu gosto e tem que fumar agora a gente está enchendo um pozinho Tá atrás do ponto, quase menos Dá aqui, melhor Agora Estou de tarde de pau Deu, matou Caiu Ficaram pendurados Eu vou dar um trabalho agora Pra tirar Outro, outro rato Outro Bicho em branco, esse no pau Coloca uma coelha A fila da puta É duro É duro pra morrer Vai cair Não vai cair não Como passar nisso aí É galera, procurar ele aqui agora Vai descer Vou tentar achar Vou pegar um pouquinho Não dá pra ver Agora eu vou matar as olhinhas Que rato Pra hoje já tá demais Tchau 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 Tchau